Pensa em mim, eu sei que não estou só, posso até descansar, recordar em Teus braços, eu sei que não estou só, pois sinto Tua presença em mim, eu sei que não estou só, posso até descansar, recordar em Teus braços, eu confio em Ti, eu sei que não estou só, pois sinto Tua presença em mim, eu sei que não estou só, posso até descansar, recordar em Teus braços, eu sei que não estou só, posso até descansar, recordar em Teus braços, sim Amém Amém Amém